Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para uma dica para você que é dono de um Xbox One ou, às vezes só, dono de um controle do Xbox One. É isso aí, hoje a gente vai ensinar você a como fazer uma manutenção básica do seu controle aí na sua casa para que você não tenha problemas futuros com ele, beleza? A primeira coisa que a gente vai falar, que é uma coisa muito simples, é caso você vá utilizar aqui o seu controle com pilhas, o que você deve fazer é que quando você for ficar aí um tempo grande sem utilizar o controle, que você simplesmente tire as pilhas que estão dentro dele, não deixe as pilhas aqui. O que pode acontecer é aquela coisa, é difícil hoje em dia, as pilhas são melhores, mas pode ainda acontecer aquela coisa que acontecia muito antigamente, que vazava a pilha e você perdia tanto a pilha quanto o controle, porque aquele líquido que tende a pilha é muito corrosivo. E outra coisa que pode acontecer é que você está vendo esses ferrinhos que ficam aqui por dentro, caso às vezes a pilha fique muito tempo ali, sem fazer muita coisa, pode dar problema nesse ferrinho aqui, ele pode ficar amassado, algum tipo de coisa e pode danificar aqui por dentro. Então, essa primeira dica simples, não deixe a pilha dentro do seu controle, caso você não vá utilizar ele por muito tempo. E outra também que a gente recomenda bastante, é que pelo menos aí, uma vez por mês, mais ou menos, dependendo da quantidade que você usa aí o seu controle, é que você dê uma limpada legal aqui no seu controle. Porque, apesar de às vezes você olha e não parece, mas a sujeira que acaba acumulando nele, pode ver aqui dentro, acumula bastante pó, em volta dos botões acumula bastante pó e ela pode danificar o sistema, ela pode entrar por dentro dos buraquinhos que tem aqui e ela pode realmente afetar e afetar a função dos botões que acabam aparecendo aqui. Então, pega um paninho, bota um pouquinho de álcool, não vai dar banho no controle também, bota só um paninho com um pouquinho de álcool, dá uma passada de leve aqui, limpa aqui ao redor dos analógicos, ao redor aqui do direcional, dos botões e principalmente nos gatilhos aqui, tá vendo? Quando você pegar o seu controle aí e olhar aqui por dentro, assim, dos gatilhos, você vai ver que fica bastante banha ali, né? Sebo que sai da sua mão e acaba acumulando nessa região aqui principalmente. Então você pegar aí um cotonetezinho, passa um pouquinho de álcool, dá uma passada aqui por ele, ou paninho só com álcool, dá uma passada pra você acabar tirando esse sebo e evitar problemas futuros, tá? E outra coisa, caso você ainda queira, assim, ah meu Deus, eu preciso proteger mais ainda, eu não gosto de ficar limpando e tal, então se você quer ter uma camada essa de produção, o que você pode comprar são esses capas de silicone aqui, que a gente acaba vendendo aí em qualquer loja de games você vai encontrar, tem aqui na Joinville Games também. Então você compra essa capa de silicone e também esses protetores aqui pros analógicos, tá vendo? Então é muito simples você colocar no seu controle, mas eu vou demorar pra colocar porque eu sou burro, então a gente vai fazer um corte em 3, 2, 1... É isso aí, pessoal. É assim que fica, né? Não ficou muito fashion aqui, né? Digamos assim, não ficou muito combinando, mas isso ajuda a proteger bastante aí o seu controle, não o seu console, Seu controle, tanto de sujeira, né? Que pode eventualmente cair nele, isso aqui faz com que não fique tão sujo, assim, a sujeira não fique tão impregnada e também, às vezes, até protege de queda, tá? Porque ele não vai cair tão de bico, essa proteção, apesar de ser bem fina, mas ela acaba ajudando ele não ter um impacto tão forte, né? Então é isso aí, não tem muito segredo, essas são as dicas que a gente tinha pra fazer aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo, de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos, seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de deixar nos comentários outros vídeos que você quer ver aqui no canal do Joinville Games. É isso aí, por hoje a gente fica por aqui, um abraço pra vocês e também... Tchau!